Família. Pela lei, é somente aquela formada a partir da união entre um homem e uma mulher. Mas as relações entre pessoas do mesmo sexo existem e estão cada vez mais presentes na sociedade. O problema surge quando essa união precisa ser reconhecida pela justiça. Pedidos de reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo não param de chegar na justiça. E já que no Brasil não existe lei específica que regule essa união, a saída é registrar em cartório um contrato. Mas este contrato não prevê as mesmas questões legais de uma união estável. Eu sou homossexual, tenho convivência com essa pessoa há 32 anos. Só o testamento não adianta nada. Tem que fazer esse contrato com testemunhas. Este especialista em direito de família enumera prejuízos e confirma que só o reconhecimento da união estável é que garante direitos amplos ao casal homossexual. As pessoas, quando não têm a sua união reconhecida, você vai ter as questões sucessórias, prejudicadas. Uma vez que você não tem esse reconhecimento da união, automaticamente você não... Em caso de falecimento de um dos companheiros, você não consegue a comprovação e, consequentemente, ele não vai ter o direito à herança do seu companheiro ou companheira. As questões previdenciárias e toda questão de vida conjugal mesmo. Você não pode abrir contas em banco, você não pode ser dependente no plano de saúde, você não pode adotar uma criança. Prejuízos reais para uma pessoa que já sofre preconceito desde o momento que assume a sexualidade. A cidadã e o cidadão LGBT sofre a primeira violência moral, física, seja qual for, dentro de casa. A violência intrafamiliar. No segundo momento, ela sofre a violência institucional, nas escolas e depois, em terceiro plano, a sociedade. A Constituição brasileira proíbe qualquer forma de discriminação. Especialistas acreditam que para diminuir o preconceito contra os homossexuais, é fundamental regulamentar a união homoafetiva. A partir do momento que o Estado reconhece a união homoafetiva e não discrimina, isso vai para a sociedade com um peso maior. Por que eu vou discriminar se o Estado aceita e vê que isso está dentro das possibilidades dos arranjos afetivos, sexuais, dos seres humanos? Então, com certeza, o reconhecimento vai trazer uma diminuição do preconceito, da intolerância, das barbares que são cometidas contra os casais homossexuais, contra as relações homoafetivas.